Hoje o vídeo é falando sobre o medicamento Rituximab. Você tá tomando esse medicamento, quer saber tudo a respeito, pra que serve, quanto custa, os efeitos colaterais, enfim. Então assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí em relação a sua infernidade, tá bom? E eu sou a Renata e espero muito aí que vocês estejam super bem com a graça de Deus, tá bom gente? E bora lá saber mais a respeito desse medicamento Rituximab, tá bom? Bom, ele é indicado no tratamento de pacientes de linfoma, tá? E na artrite reumatóide também. Ele é um anticorpo monocional quimérico, tá? Óbvio que tem uma ação aí contra moléculas e expressa na superfície do linfócitos B. Desde a célula pré-B até o linfócito B de memória, poupando essa célula tronco e o plasmócito, tá? Lembrando que também é hipotratamento da artrite reumatóide, tá? Em relação ao preço do Rituximab, o de 10mg, a caixa com dois frascos, também de 10mg de solução aí, intravenoso, ele sai a 1.648, tá? Lembrando que esse medicamento você pega no alto custo gratuitamente aí, tá bom gente? Só pra vocês terem uma noção mais ou menos do preço, tá? Em relação aos efeitos colaterais do Rituximab, inclui rubor, angiodema, broncoespasmo, vômitos, náusea, urticária, tem fadiga, dor de cabeça, irritação na garganta, rinite, tá? Dor taquicardia, hipertensão, hipotensão, dispineia, astenia e característica da síndrome de liso tumoral, tá bom? Lembrando gente, que não é todo mundo que tem esse efeito colateral, tá bom? Às vezes não tem nenhum efeito colateral. Como que é aplicado a Rituximab? Ela deve ser administrada por uma infusão intravenosa, por meio de acesso exclusivo à solução, ela não deve ser misturada a outros medicamentos, tá? Ou a outras soluções em um local com recursos disponíveis para ressuscitação e sob estrita supervisão de um médico experiente, tá gente? Então ele é administrado aí por infusão intravenosa, tá? Em relação ao seu efeito, né? Em média de 2 a 12 semanas, que é 3 meses aí que ele começa a fazer um efeito positivo aí, tá bom gente? Viu? Outra coisa, se você consegue pelo SUS, lógico que sim, ele é indicado pela médica, você pode conseguir o medicamento Rituximab pelo SUS, pelos planos de saúde também, tá? Você consegue sim, especialmente na farmácia de alto custo aí, tá gente? Como que o Rituximab reage no nosso organismo, tá gente? Ou ele a princípio, ele é ativo, o Rituximab, tá? Ele é um anticorpo monocional que eu falei, ou seja, ele é produzido em um laboratório e vai atuar contra a célula específica do nosso organismo. E ele se liga a receptores, tá? Do linfócitos B, estimulando as destruições dessas células que fazem parte do desenvolvimento de algumas doenças, tá? Combatida aí, então, ou seja, ele vai agir nesse organismo em que está aí judiando as suas articulações. Combinado? Outra pergunta também que fizeram, quem toma Rituximab pode tomar a vacina? De maneira geral, em outros contextos, recomenda-se que o paciente aguarde pelo menos seis meses para qualquer vacinação após a última dose do Rituximab, visando melhor a resposta humoral nesse contexto. É óbvio que se o seu médico liberar, não tem problema nenhum, tá bom, gente? E é isso, comente aqui embaixo qual medicamento que você quer saber mais a respeito, tá bom? Bom, vamos aqui mandar um grande beijo aqui para a Nilza Abib, é a Bibi, eu acho. Beijo, Nilza Abib, que ela comentou no vídeo, eu gosto do valor normal que é, ela falou, e a médica falou que eu estava normal. Eu tenho artrose, escoliose, tenho cinco meses que eu fiz cirurgia de bexiga e períneo, e tive uma corona, tomei muito em inflamatórios, antibióticos, a doutora falou que era das medicações, tem 63 anos, mande uma resposta obrigada. É, pode estar relacionada, sim, com as medicações, tá, Nilza? É óbvio que a avaliação da sua médica é muito importante, tá? Se eu deu 3.750, então, você tem que verificar tudinho isso em relação às referências do seu exame, e que ela falou que você está normal, mas o que importa, né? Se a sua médica falou que está tudo certo, desencana, meu amor. Beijo, Nilza, desencana que está tudo bem, tá bom? Deixa eu ler só mais um. Ah, um beijo pra Naira, Naira Silva, que ela comentou no exame FAN, não reagente, já falou. E essa forma manual é segura mesmo? Com certeza, Naira Silva. Beijo pra você, fica com Deus. E é isso, gente, obrigado mais uma vez pelo carinho de todos vocês, tá? Que Deus abençoe a todos, e a gente se vê no próximo. Artrite Rheumatoide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau. Oi.